Oiei gente, estamos aqui começando mais uma retrospectiva desse canal Janeiro foi o mês do só eu que não Sim, só você, única, exclusiva, a última bolachinha do pacote, uuuh, diferentona Fevereiro, como diria Cléo Pires, eu não sou capaz de opinar Hum, e me conta mais, como é que tá a faculdade? Não sou capaz de opinar E os namoradinhos, como é que tá essa vida amorosa aí? Não sou capaz de opinar Ah é, e a academia, tá conseguindo ir, tá se alimentando direitinho? Não sou capaz de opinar Também foi o mês do hit Tá tranquilo, amanhã do som DJ Tá tranquilo, tá falando, tá tranquilo E também foi o mês do Olha ela Mas isso foi o mês de pura política E a gente não vai lembrar isso porque Tipo, chato Em abril a gente cantou com a diva MC Melody Eu já me cansei de ser pobre Vai dar parte meia pro escadal Eu quero é dinheiro de Natal PODRE! 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 Maio, a única coisa que bambou na internet Foi uma americana que resolveu usar a máscara do Chubac E teve um ataque de risos muito crônico Bota aí É engraçado Sei lá Junho, junho não foi o mesmo Junho, junho não foi o mesmo muito interessante Teve mais poli Junho, junho não fez um... Caralala Junho foi tão chato que eu não consigo nem terminar de falar a minha frase Julho, julho Julho, julho Em julho, a Glória Maria resolveu ficar maloca pro baixo, entendeu? E o latino beijou um macaco Em agosto teve o Neymar cantando sua brilhante música E também teve as Olimpíadas, né? Foi tipo meme, 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 meme E o Brasil finalmente ganhou a medalha no futebol Foi lá, foi lá, foi lá E o Brasil, eu estou e a corrompou com o Brasil! E o Brasil! Setembro foi resumido a isso Isso Em outubro aconteceu uma das maiores trollagens Foi com aquela trollagem do nome, sabe? Facebook, muda o meu nome! As pessoas ficaram muito revoltadas Porque elas queriam deixar só um nome E elas ficaram com três nomes repetidos, gente What? Então vocês que foram muito burro, 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 entendeu? Por ter achado que era só trocar pra francês, francês, francês E ficaria com um nome só, sabe? Então sinto muito, foram trolladas, trolladas, trolladas Novembro foi o mês do mimimi Muito, 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 mimimi Por que você não começa a fazer uma dieta, hein? De que você nunca mais vai fazer uma dieta? Dezembro Absolutamente todo mundo queria fazer um manequim challenge Todo mundo fez, todo mundo bombou Menos eu, que eu não to nem aí pra esse negócio Tipo, eu sei bem idiota Por sinal Tipo, eu sei bem Tipo, eu sei bem E é isso aí, essa foi minha retrospectiva Muitas coisas mundiais acontecendo em 2016 Que deixou ele um pouco pesadinho E eu queria só relembrar algumas coisas legais Porque a gente não quer relembrar coisas tristes, né? Não esqueça de mandar esse vídeo pra um amigo seu também E também teve uma primeira parte, digamos assim, da retrospectiva Que é o vídeo que tá aqui Não esqueça de seguir nas redes sociais Pra ver o que eu vou fazer no meu réveillon E um beijo pra mim, Zé Em homenagem a 2016, aqui faz vários vídeos Os vídeos mais legais que eu já fiz esse ano Vai clicando, vai assistindo Assiste toda a playlist, é isso aí Clica 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 Tchau, tchau.